Bom dia pessoal, começando aqui mais um viés de mercado dia 18 de novembro de 2021. Bom, vamos começar aqui pelos mercados internacionais. Hoje a gente tem aí um mercado mais ou menos, mas com altas aí, pelo menos nas bolsas americanas, Europa no amarelo, nada de mais. O tesouro caindo, dado que as perspectivas de inflação por conta desse movimento dos Estados Unidos e da China de dizerem que vão vender petróleo para poder forçar a queda do preço, eu não sei. Bem, tenho minhas dúvidas se isso vai adiantar alguma coisa, até porque acho que eles esqueceram de combinar com os russos, né? Quase que literalmente e também com o OPEP. Eu não sei se isso vai ser suficiente não, mas o fato da notícia, ontem fez o petróleo cair um pouco, hoje também está caindo, 0,29 até menos, na faixa dos 80 dólares. Outro ponto aqui a se levantar, China, minério de ferro caiu aí 5 e 10, tá? Depois eu coloco nos stories aí o link do minério de ferro para vocês, para vocês acompanharem. Acho que lá para as 10, 10 horas da noite, já abre o pregão lá de minério de ferro, você já começa, você consegue já acompanhar, tá? Agora está fechado, acho que lá para as 11 e meia, 11 horas abre de novo. Bom, e aí olhando aqui no gráfico, né, de aqui do S&P, está subindo, bonito, e a gente aqui amargurando uma queda atrás de outra. Olha só, olha isso. Ele fez um pullbackzinho aqui, próximo da 17 e está indo embora de novo. E aí o petróleo, lembra aquela retração que eu fiz, né, aquela expansão na verdade, né, expansão aqui na retração de uns 75 dólares, né, então pode perder, ó, já veio aqui na 72, está testando, se perder 72, bate lá no meu alvo. Vamos ver se daqui para cima, se responde aqui na retração e volta a subir o petróleo, tá? Mas, por enquanto, está aqui, está fazendo o movimento que eu desenhei. Bom, vamos para a nossa famigerada bolsa, né? Devo levar um ferro nesse período, tudo que eu ganhei no exercício anterior, vou entregar tudo. Só tive um gain, na verdade, esse um gain, eu entrei em outra opção, não lembro qual, ou acho que comprei mais ação. Eu sempre faço assim, né, eu tenho uma parte que eu reservo para operar opções, eu ganho, eu compro um pouquinho de ações, Esse mês eu comprei via varejo, mês passado eu comprei vale, acho que eu comprei mais alguma coisa, não lembro o quê. E a parte que eu reservei, né, para operar opções, né, vai pro pau. Vou ter que, vou ter que agora mexer na carteira de ações, de repente, não sei, vou pegar dinheiro do capital mesmo, do meu capital próprio aí. Mas uma pequena parte para dobrar, triplicar de novo e fazer com que eu voltar todo o processo, né? O mercado caiu forte aí, com muita volatilidade causada pela estabilidade política, fiscal, a questão dos precatórios, né, a questão do anúncio do novo auxílio Brasil, né, trocando o Bolsa Família, sem de onde ter dinheiro e ainda com a bomba do precatório. Falas infelizes sobre a Petrobras, porque a gente teve um pacote aí de notícias ruins, né, e o mercado tá num ponto assim que qualquer notícia boa ele sobe, mas também qualquer notícia ruim ele cai duas vezes mais. Então, o meu viés hoje para a Bolsa continua sendo de queda, a gente abriu aí aqui o índice em alta. Esse aqui é o meu robô, ele acabou não entrando, porque a faixa de entrada, a hora de entrada é 9,5 que eu coloquei. Como a média cruzou antes, ele não entrou. Robô aqui, depois se vocês quiserem, tem lá no meu link, na bio, tem lá como fazer, tá? Eu ensino você a fazer tudo isso aqui. O meu robô eu não vendo, é só aluno, né, mas vender não. E tá aí, ó, eu comecei com 500 e poucos reais, eu tô aqui com um saldo de 1.954 reais, isso aqui é conta real, tá? Ó, aqui, ah, vocês não conseguem ver, eu limitei aqui o tamanho da tela, mas é conta real. Bom, é, voltando aqui a análise, então assim, eu vim aqui nessa tela para mostrar que eu abriu hoje um gapzinho de alta em um gráfico de 1 minuto, é brabo, né? É, até um gapzinho de alta aqui em um gráfico de 15 minutos, de 1 minuto. É, não me engano muito com essa alta, é, do, do índice, né, no início da manhã, porque acontece assim e depois entrega tudo, ó. Tem uma resistência forte aqui, nessa região de 104, mas vamos ver. Bom, e aí, IBOV hoje deve seguir, eu acho, né, aqui pelas três candles, né, seguidas de queda. É, a gente deve fechar aqui na retração 101 e voltar. Vamos ver aqui os 60 minutos de BOV. Eu já tô conseguindo ir rápido. Deixa eu ver aqui. também não tem nenhuma nenhuma perspectiva aqui que me mostre alta nem aqui nos rocks e nem e nem aqui nas minhas tá que o próprio um pouco diferente do do tradezone de configuração né então ó também aqui não vejo nenhuma perspectiva de alta olhando aqui pelo gráfico de 60 minutos também tá vamos dar uma olhada aqui rapidamente em petro petro ainda não está na situação ruim problema da petro aqui é a velocidade né mas é mesmo assim hoje acaba tendo um viés aqui olhando pelo gráfico de água eu tenho um viés mais baixista né a gente pode vir aqui essa aqui foi a minha maior minha maior operação individual nesse exercício e eu comprei acho que por aqui mais ou menos não porque nós foi por aqui e aqui de repente que foi na resposta da 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 linha verde e aí depois voltou a vir aqui embaixo subiu fez o diabo né e se consigo abrir aqui bom então é perto também deve abrir hoje em baixa a vale também e por causa do minério então se eu tenho aí perto e vale que são os dois maiores é volumes aí um dos maiores né volumes do ibove então assim provavelmente eu devo ter uma baixa e aí tá é o mercado tá tão volátil né que a gente tiver um panorama de manhã e ele vira-se de uma forma bizarra mas olhando as informações que eu tenho agora é minha tem a minha tendo a dizer que não tem não tem outra opção é dizer do que é queda tá ó olha essa quendo da petrobras então a gente pode vir aqui 26 22 até 25 67 tá é o que eu vejo hoje aqui para petrobras vou colocar rapidinho aqui o e os indicadores ó a o aqui né o fundo duplo é aqui exatamente na pv3 que é um aqui no caso maior é o suporte mais forte que a gente pode ter aqui tá bom pessoal então é isso vamos aguardar não é não fiquem muito muito esperançosos hoje assim tomara que aconteça alguma coisa aí diferente no meio do caminho faça bolsa subir mas meu véio hoje é de baixo tá bom um abração não esqueçam aí de curtir seguir encaminhar é para quem está interessado em mercado de renda variável e quiser curtir o canal valeu um abraço